Uma alegria muito grande de eu vir aqui na barragem do Melancias, nós que vimos isso aqui nascer, não é, Batista? Eu me lembro muito bem quando eu ainda era relator do orçamento de 2014 para 2015, que viabilizamos quase 16 milhões de reais para fazer essa obra. E a obra está praticamente pronta, porque eu vi o maior engenheiro da obra nos prometendo que no final do segundo semestre nós teremos a conclusão do assunto de Melancias. Esse assunto que é fundamental para o abastecimento da água do Curu, do Croatá, do Violete e dessa região do entorno aqui de São Luís do Curu. É uma obra importantíssima, inclusive, para minimizar a precisão da água lá no complexo industrial do Porto do Pecém. A água vai sair daqui do Curu, vai passar pelo São Gonçalo e chegar no Porto do Pecém. E isso liberando, inclusive, a água da transposição para a região metropolitana de Fortaleza. Essa é a importância estratégica dessa obra. É quando a política vale a pena. É quando nós viemos aqui que não tinha nada e hoje está aqui, viu, o seu trabalho e essa barragem aqui já se impondo com uma nova visibilidade e um novo momento para a nossa região. Aqui é desenvolvimento, é água que é fundamental no Nordeste e, com certeza, vai, inclusive, melhorar muito a qualidade de vida das pessoas da região. Chega de sofrimento, da seca, que muitas vezes faltava água até em São Luís do Curu. A gente só tem que agradecer, enquanto você vem fazendo as coisas, bem aqui para nós, em São Luís do Curu. Muitas obras importantes, como essa daqui, você tem trazido ao longo dos anos que você vem ajudando o Vale do Curu. Isso não quer dizer só o Curu. É o Vale do Curu. Você sempre esteve presente. Então, eu lembro que era em 2014 a 2015, nós estivemos aqui no meio da mata, sendo de chapéu, e nós atolamos por aqui. Foi o primeiro dinheiro que se colocou. E hoje nós estamos vendo essa maravilha. Queria agradecer aqui ao doutor Gilmar, que é nosso engenheiro, o Bola, que é uma das pessoas número um. Eu acho que o açude está dessa maneira por conta desses dois homens. Então, a gente só tem que agradecer a você, deputado, pela gentileza de sempre estar junto com o povo de São Luís do Curu e agradecer também a esses dois meninos que chegaram aqui e deram conta do recado. Muito obrigado. Obrigado.